Bom dia. Então, eu tô tranquilo sobre isso. Quem tá resolvendo isso é meu empresário, né? Eu só entro dentro de campo, faço o meu melhor. Mas espero em 2018 ajudar o Botafogo, defender as cores. E pretendo ficar pela minha parte. Aí só faltam alguns detalhes sobre o Santos, mas isso nem se preocupe, porque quem tá correndo atrás é meu empresário. Mas tô feliz pelo trabalho do Léo. É um treinador muito bom, uma equipe muito boa. Ainda tem mais pra chegar também. Mas espero que em 2018 eu pretendo vestir essa camisa de novo. E arrebentar, evidentemente, né? Ah, se Deus quiser, né? Fazer a temporada que eu fiz aí na Série C, manter o ritmo. E se Deus quiser, fazer vários gols, né? Que é a minha meta em 2018. Ser novamente o artilheiro do time, né? Mas pra isso tem que trabalhar dia a dia. Pra cada dia tá melhor. Bom, as coisas ainda estão sendo negociadas. Você não cuida disso. Se é empresário, você tá focado só no seu trabalho dentro de campo. A gente sabe disso. Agora, se houver, né? Algum acerto. É pra Paulista ou é para o ano? Eu gostaria muito de estar aqui em 2018 defendendo a Cursos do Botafogo pelo Paulistão. Porque é aqui da onde que eu saí, da onde que eu cresci. E eu tenho muito carinho pelos torcedores, pelo clube e principalmente pela diretoria. E eu tô muito feliz. Várias coisas que aconteceu, mas tá tudo resolvido. Agora bola pra frente e esperar o que vamos resolver daqui a uns dias. Se Deus quiser, daqui semana que vem já tá tudo resolvido e tô preparado pra jogar o primeiro jogo aí do Paulistão. Bom, um elenco bastante diferente, né Wesley? A reformulação praticamente de 100% daqueles que vinham jogando. O que que você tá sentindo desse novo grupo? Um grupo sem nomes tão carimbados assim, né? Sem medalhões. Mas o pessoal que tá chegando parece que com muita vontade de jogar. Então, depois que saiu todo, saiu muita gente, né? Que tava na Série C. Às vezes chegando um cara de fora, às vezes dá uma dificuldade no encaixamento da equipe. Mas são jogadores muito leve, raçudo, diferente da Série C que a gente teve. Teve cara muito mais experiente, mas tem cara mais velho, mais experiente que eu aqui nesse Paulistão aqui no começo dessa temporada. Espero que a equipe se encaixe muito bem na formação do Léo. E pelo jeito que eu vi, uma equipe muito gente boa, trata muito bem a molecada, porque nosso time tem muito moleque, tipo entre aspas. Mas se Deus quiser, o Léo é um bom treinador e ele vai saber o que fazer de melhor. Pois é, até porque você já estava aqui, no jogo treino contra o Sertãozinho, o Léo optou por começar a partida como você titular. Tudo leva a crer que contra o Batataes no próximo sábado, lá no segundo jogo treino, você também será titular, né? Isso dá indícios de que você pode efetivamente começar o Paulistão como titular. É isso que você espera, realmente, cravar de vez o seu nome entre os titulares do Botafogo durante esses anos que você passou aqui. Jogou vários jogos, alguns ficou no banco e entrou no segundo tempo, porque muita gente diz que quando você entra e toda vez que você entrou, realmente você entrou e fez gols. Mas o que você quer realmente é começar o Paulistão com a 11, com a 7, com a 9, com a 6, com a 2, com qualquer camisa, mas jogando? Então, o que aconteceu na Série C, eu quero deixar de lado, mas espero sim jogar entre os 11 ali, porque eu estou trabalhando firme e eu tenho a confiança do Léo e também ele tem a minha. E respeitando meus companheiros, os que chegam, os que estão aí já treinando, mas quem não quer jogar, né? Todo mundo. Mas eu estou brigando para isso, não sou melhor que ninguém, mas estou fazendo meu trabalho, porque tenho família, tenho... tenho que ver o que é melhor para mim. Não também só pelo clube, mas para mim também, né? Mas estou feliz, espero ajudar o Botafogo. A gente conhece o Léo Condé de outros trabalhos que ele fez e tal, acompanhando meia distância, mas é primeiro isso que a gente está acompanhando o dia a dia mesmo dele. Parece uma pessoa extremamente educada, um cara muito gente boa, um cara parceiro, companheirão, e parece ser bom treinador também. O que é que vocês lá dentro do campo estão sentindo dele e da comissão técnico? Tipo assim, eu no começo, eu não sou muito de ficar pesquisando muito quem que é treinador, onde que jogou. Mas pelo jeito dele de trabalhar, a sinceridade dele, o gesto dele falar, parece que é um cara muito honesto, que vai jogar quem é melhor. Foi a primeira coisa que ele me falou, o dia que ele chamou eu para conversar. Eu acho certo, porque a gente está aqui para buscar o nosso melhor, a gente não está aqui para fazer sacanagem um com o outro. E todo mundo fala bem dele, não tem o que falar dele. Mas a gente tem que pôr os pés no chão, trabalhar. E se Deus quiser, lá no dia 18 de janeiro, fazer uma boa estreia, que a gente já tem que começar bem. Mas eu tenho certeza que ele vai saber montar o time e se Deus quiser vai se encaixar aí e a gente vai se dar bem no Polistão. Wesley, não sendo titular em todos os jogos que você queria neste ano, você termina a temporada como artilheiro do Botafogo. Futebol é uma coisa que muitas vezes, o menino começa lá com 15, 14 anos, ele se aprimora em várias coisas, mas aprender a jogar bola, ninguém aprende efetivamente. A pessoa nasce com o dom. E eu acho que não só eu, mas todo mundo vê que você tem o dom para fazer gol. A bola sobrou para você ali, dificilmente você perde um gol. E não de hoje. Todas as vezes que você teve oportunidade, você marcou muitos gols com a camisa do Botafogo. É tanto que fecha a temporada como artilheiro. Que facilidade é essa da bola cair ali? Caiu na direita, caiu na esquerda, o Wesley chuta, a bola entra. Outro chuta, uma bola bate na trave, bate no pé do goleiro, bate no pé do zagueiro e sai. Que facilidade fazer gol, né Wesley? Então, depois que eu, igual no começo desse ano, eu cheguei e dei uma entrevista, que foi bom eu ter ido para o Santos. Trabalhei muito trabalho ofensivo, finalização. Tive a oportunidade de voltar de novo, vestir a camisa do Botafogo. E a facilidade é durante trabalho, né? Durante o dia a dia. A gente vem trabalhando. Igual agora com o Léo, a gente trabalha muito a finalização, muito trabalho ofensivo também. E espero que essa temporada seja melhor. E que às vezes, tipo, nem toda bola entra. Porque atacante a gente vive de erro também, não só de acerto. Mas todo mundo vem treinando a parte ofensiva. E se Deus quiser, eu posso ajudar o clube, o Botafogo e os meus companheiros poder fazer vários gols aí. Isso não só eu, mas o ataque. Wesley, para terminar, em 2015 você esteve no time do Botafogo vice-campeão da Copa São Paulo. E uma semana depois, você estreava na equipe profissional, pegou todo mundo de surpresa. Inclusive a mim, quando eu vi a escalação do Ferreira, Botafogo e Rio Claro lá em Limeira, e você aparecia com a camisa 11. O Botafogo tinha contratado vários jogadores de ataque, mas o Ferreira te deu a primeira oportunidade lá em Limeira, naquela estreia do Botafogo naquele Paulistão. Passados três anos, nas vésperas aí de começar mais um Paulistão, o que mudou no Wesley, que estreava em Limeira, no Paulistão de 2015, para o Wesley que vai estrear com o Botafogo em Bragança no dia 18, em 2018? Então, aquela taça que eu joguei, depois acabou a taça, eu subi profissional, fiquei em casa uma semana, nem esperava o Alexandre Ferreira me chamar, para mim estar ajudando o elenco, lutando no elenco, e eu fiquei surpreso por, já cheguei, fazia três, quatro dias e já joguei. Então, isso passou dois anos, vai entrar no terceiro agora, foi o que foi em 2015, né? Agora, tipo assim, eu amadureci muito, já aprendi muito, a gente aprende, né? Com vários caras experientes, caras já rodados, a gente já não é mais moleque, a gente já vem aprendendo muitas coisas, a gente ainda erra, a gente é humano, mas minha meta agora em 2018 é fazer gol, ajudar meus companheiros, companheiros, ajudar ao Léo, a toda a comissão técnica, e principalmente ao Botafogo, a torcida que me acolheu muito bem, e a minha família também sempre me apoiando, e espero que 2022 seja só de felicidade e alegria.